E aí mobografista, beleza? Aqui é o James Dantas e no vídeo de hoje eu queria começar justamente desejando um feliz ano novo pra você, agora aí em 2022, que todas as suas intenções sejam colocadas em prática, que você realize bastante coisa, crie seus projetos, evolua aqueles que já existem, e aqui no Mobografando a palavra de ordem justamente é evolução. Por isso que depois de a vinheta você vai conferir como a gente vai te ajudar nisso, começando já a partir do dia 8 de janeiro com o Mob Summit 2022, o primeiro evento do Mobografando oficial e que a gente vai mostrar pra você uma programação excepcional. Então vem comigo! E se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, o Mobografando é uma comunidade que estimula a criatividade dos seus membros através da Mobografia, que é a nossa querida e amada fotografia com smartphones, e aqui no YouTube a gente fala sobre tecnologia, faz análise de produto, dá dicas de aplicativo e também faz reflexões sobre o mundo da fotografia. E falando de fotografia, a gente sabe que estudar é uma das partes essenciais pra que possamos evoluir as nossas habilidades. Não adianta apenas ter um smartphone top de linha, ter acesso a recursos financeiros bacanas, não importa o aparelho que você tem em mãos, seja o mais básico, seja o mais avançado, o que vai fazer você extrair boas fotos dele, o que vai fazer você realmente saber como utilizá-lo, é o seu conhecimento, é o que tá aí na sua massa cinzenta, na sua cachola. E pra poder gerar conhecimento, pra poder acumular conhecimento, você tem que estudar, não tem pra onde fugir, não existe escapatória, até nas coisas mais divertidas, existe uma carga, uma parcela de estudo, ou seja, pra evoluir na Mobografia, além de praticar bastante, você também tem que estudar teorias, referências, justamente pra você saber o que aplicar na hora da prática. Como é que você, por exemplo, monta uma composição bacana? Através das regras de composição, como a regra dos textos. E como é que você conhece essas regras? Estudando sobre elas. É uma lógica simples. Quanto mais você estuda, mais repertório você tem pra aplicar nas suas fotografias. E é por isso que no dia 8 de janeiro, que é o dia do fotógrafo aqui no Brasil, e também o aniversário de 4 aninhos de Mobografando, parabéns pra gente desde já, vamos fazer o Mob Summit 2022, que é um evento totalmente gratuito, onde vamos trazer uma porrada de palestrantes, é gente pra caramba, num evento de pasmem, 12 horas consecutivas. Então, começando das 9 da manhã até as 9 da noite, é conteúdo sem pausa, pra que você possa aprender o melhor sobre a Mobografia, o melhor sobre produção de conteúdo, o melhor sobre marketing, pra já aplicar nos seus projetos, começando o ano com o Pad 8. Então, eu vou mudar aqui minha telinha, pra mostrar pra você a página do evento, lembrando que esse link vai estar aqui na descrição, se você ainda não é inscrito, se inscreva pra não perder nada. E se você já se inscreveu no evento, você agora vai conferir a programação completa, pra já saber o que vai ter, né, de acompanhar, qual hora vai ser cada coisa, pra que você esteja preparado, preparada pra aprender ao máximo. Então, olha só, revisando aqui o nosso querido, o quadro de palestrantes, né, temos o nosso querido Andrei Lange, lá do Back to Basics, Andrei que é um dos fotógrafos aí mais tradicionais do Brasil, um dos caras que já tem um canal, né, de referência, que é o Back to Basics, e que vai ajudar muita gente aí com os seus conhecimentos de fotografia. Temos o Alex Duvier, que é um mestre da Mobografia, que já ganhou altos prêmios, e que é uma das figurinhas mais reconhecidas das comunidades de Mobografia aqui no Brasil. Temos o José Júnior, um cara excepcional, e que faz um trabalho excelente no YouTube, tá crescendo de maneira consistente, produzindo pra caramba, então vai nos ajudar aí na questão, né, justamente de falar sobre produção de conteúdo. Paulo Del Valle, que é o pioneiro aí, né, da questão de ser um Instagramer profissional, ele vai compartilhar conosco um pouco da sua visão sobre fotografia, né, a evolução, o futuro da Mobografia, ele que é fotógrafo profissional, professor de fotografia, tem uma agência, né, de fotografia publicitária, faz as campanhas de marcas mundialmente famosas, como Volkswagen, Motorola, Audi, entre outras, né. Temos aqui a Rafaela Kvalski, que é professora lá do IMS, né, do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, e que vai falar conosco sobre o papel da Mobografia na educação, né, usando ela nas aulas de artes. Paulo Tenório, que é nosso parceiro do Tracto, que vai falar justamente sobre design e negócios, vai ser um momento excepcional. Temos o João Leite, que vai falar sobre marketing humanizado, ele que é um profissional fora de série, e que vai fazer você enxergar o marketing como algo que não é aquele monstro, né, que só é usado pra vender coisas, empurrar coisas pra você. Temos o querido Richard Rezende, lá da Gcam Brasil, ele que vai trazer um pouco do seu conhecimento sobre Gcam, sobre como esse aplicativo que virou febre aí entre os mobografistas, não apenas do Brasil, mas do mundo, ajudou muita gente a se apaixonar pela fotografia. Temos o Pablito Magno, ele que é um produtor de conteúdo fora de série, lá de Paulo Afonso, na Bahia, e que vai falar conosco sobre a questão de produção de eventos pra comunidade nerd, né, ele que é responsável pelo Energiza Com, que é praticamente a Comic Con de Paulo Afonso, e que vai compartilhar conosco a sua experiência. Falando em referências, temos aqui o Rafael Petroco, do Papo de Fotógrafo, ele que é uma das figurinhas mais carimbadas quando se fala de fotografia no Brasil, vai estar conosco também pra compartilhar sua visão sobre fotografia. Temos o nosso querido Brother Machado Júnior, né, que vai falar sobre como fazer vídeos criativos com seu smartphone, ele que já foi administrador aqui na página, que tá, né, construindo uma carreira como filmmaker, e que vai poder compartilhar isso conosco. Temos também aqui o nosso querido Claudio Osório, ele que é especialista em branding, marketing e gestão, e que vai compartilhar conosco a visão, né, de como uma empresa pode criar uma voz, um tom, pra se comunicar com os seus usuários, com os seus clientes, usando o smartphone como ferramenta e as redes sociais pra amplificar essa voz, né, então vai ser uma palestra bem legal. Temos também o Derek Lemos, que vai falar sobre como construir uma carreira na mobografia, ele que faz fotos de produtos, fotos de alimentos, usando o smartphone, é um negócio fora de série. Temos o pai da mobografia no Brasil, o nosso querido Ricardo Rojas, né, ele que é o responsável pela mobografia cultura visual, uma produtora, né, que estimula a mobografia aqui no Brasil há anos, e que vai poder compartilhar conosco principalmente também um pouco da sua visão a respeito da mobografia no nosso cotidiano, como ela tomou uma parte importante nesse processo. Temos o nosso querido Marcos Valentim, que vai falar sobre acessibilidade na tecnologia, né, ele que tem o canal Libras Tech, onde ele pega as principais notícias de tecnologia, as principais novidades e leva pro público surdo através da língua de sinais, né, da linguagem de libras, que é algo muito bacana. O Marcelo Tesser, que vai representar o nosso parceiro, né, ao Boom, falar um pouquinho sobre a questão de como você, fotógrafo, pode melhorar a sua renda através da venda de fotos. Então vai ser algo muito bacana, principalmente pra você que já faz fotos com o seu smartphone, que já trabalha como fotógrafo, que quer trabalhar e não sabe ainda como chegar no cliente, como vender. Então vai ser uma palestra bem legal. Temos a nossa querida Natália Viola, ela que é especialista em mobografia, inclusive na parte acadêmica, e que vai compartilhar conosco também um pouco dessa visão. Aqui na programação você vai ver o tema da palestra e o horário, vai ser bem bacana. A Estela Bonato, que é uma fotógrafa mobile de mão cheia, que vai compartilhar um pouco do seu método, né, um método exclusivo que ela fez aí pra poder trabalhar com posições de maneira mais criativa. Temos a Camila Feitosa, minha querida amiga, que nos cedeu, né, o A52 5G, pra fazer análise aqui, inclusive um dos vídeos que mais rendeu, foi o terceiro vídeo mais visto aqui do canal, como você viu na retrospectiva que a gente fez aqui, né, e ela vai falar muito sobre a questão de como desenvolver o olhar através da mobografia. Vai ser muito bacana. Aqui uma presença ilustre, nosso querido amigo Bernardo Kianca, descobri que não é Chianca o nome dele, é Kianca. Então Bernardo Kianca lá da Realme Brasil, nos dando aí a honra de poder falar sobre criação de comunidade. Ele que é justamente o gestor de comunidade da Realme aqui no Brasil, e que vai falar sobre essa experiência de uma marca nova chegar no país e construir uma comunidade, né, fazer a galera ali se unir em prol do mesmo tema, da mesma causa, vai ser muito bacana. Aqui temos a minha amiga Manaia Carvalho, que vai falar sobre marketing, ela que é gestora, né, de marketing da Prestec, que é um provedor da internet local, e que vai ser uma palestra muito legal. E a nossa querida Carline Cordeiro, que é turismóloga, e que vai justamente falar a respeito, né, do seu papel como mobografista, né, estimulando o turismo local, o turismo da sua cidade, da sua região. Então pra não perder mais tempo, olha só, temos aqui o bloco de palestras, que está organizado por manhã, tarde e noite. Lembrando que vão ser 12 horas, e que vai ser conteúdo pra caramba. Então começando às 9 da manhã, no dia 8 de janeiro, temos aqui eu e Tiago abrindo o evento e explicando tudo o que vai acontecer pra vocês, de maneira simples, de maneira dinâmica, pra que você não perca nenhum detalhe. Logo em seguida, às 9h15, temos a Natália Viola com a palestra Os Estilos Fotográficos e a Mobografia. Vai ser algo muito bacana e que você não pode perder. Às 9h45, né, lembrando que cada palestrante ali vai ter 30 minutos pra poder trabalhar o seu tema, teremos uma mesa redonda, onde o Rafael Petroco vai sentar conosco e vai conversar sobre o que não te contam sobre a fotografia, né. As partes menos glamourosas, as partes mais importantes, mas que ninguém liga muito. Então, o Rafael vai conversar conosco a respeito disso. Eu vou até dar um zoom aqui na tela, acho que eu vou dar um zoom aqui na tela pra ficar melhor de ver, né. Olha só. Pronto, olha aí que bacana. Depois, às 10h15, teremos o Richard Rezende, lá da Gcam Brasil, conversando justamente, né, sobre despertar o interesse pela fotografia através da Gcam. Vai ser um papo muito bacana também, né, onde ele vai sentar conosco. Então, você percebe que temos duas modalidades aqui de evento, né. No mesmo evento, a gente tem palestras, onde o palestrante vai trazer algo já prévio, preparado pra que você possa conhecer mais sobre o tema. E alguns preferiam fazer a mesa redonda, onde eu e o Thiago vamos mediar um papo, onde a gente vai trabalhar essa temática aqui. Então, no caso do Richard, vai ser a questão do despertar o interesse pela fotografia usando a Gcam. Depois, temos a Rafaela Kivalski falando da mobografia como conteúdo nas aulas de arte, né. Ela vai ser uma palestra, então vai ser muito bacana. Depois, às 11h15, teremos o Derek Lemos, né, falando sobre como construir uma carreira dentro da fotografia mobile. Essa palestra dele já adianta pra vocês que estão de outro mundo, né, pra preparar algumas surpresinhas aí e vai ser algo muito legal. E às 11h45, temos o Marcelo Tesser da Album, né, falando sobre como multiplicar o seu faturamento com venda de fotos. Então, se você aí tá querendo, né, trabalhar já com venda de fotos, quer colocar o seu nome aí em jogo, criar uma carreira na fotografia mobile, né, já agora em 2022, vai ser uma palestra muito legal que você já vai ver como pode abordar os clientes pra vender, né, as suas imagens, vender suas fotos através de ensaios, de trabalhos publicitários, enfim. Você que vai definir isso aí, beleza? Então, na parte da tarde, a gente vai ter aqui a Estela Bonato de 12h15 falando sobre o método APE, que é o método que ela desenvolveu pra fotografar, que é justamente o método ângulo, produção e edição. Então, vai ser algo muito bacana, muito prático e que você, com certeza, vai gostar. Depois, às 12h45, temos o Claudio Osório com a palestra Brand Voice na tela, a fotografia em redes sociais como extensão da linguagem das marcas, né, então, como eu mencionei mais cedo, é justamente a questão de como você usar o smartphone pra criar uma voz, né, pra sua empresa, pra sua marca ou até pra você como profissional e se comunique com a sua audiência nas redes sociais. Depois, às 1h15, temos o nosso filho Ricardo Rojas, né, falando aqui numa mesa redonda sobre a mobografia no nosso cotidiano. Ele, que, lembrando, é o pai da mobografia, então, se tem alguém com propriedade pra falar sobre isso, é ele, e vai ser um papo muito bacana. Às 1h45, temos a Camila Feitosa, né, com a mesa redonda, o olhar desenvolvido através da mobografia. Às 2h15, temos a Carline Cordeiro, né, com a importância do mobografista pro desenvolvimento do turismo local, vai ser uma palestra e vai ser muito bacana, porque a Carline é professora, então, a didática dela é sensacional, os alunos dela amam, né, e você, com certeza, vai gostar também. Depois, às 2h45, teremos o nosso querido Marcos Valentim, né, falando sobre a popularização da tecnologia através da acessibilidade em Libras. Vai ser uma mesa redonda também, então vai ser sensacional. Às 3h15, teremos mais uma mesa redonda, dessa vez com o Paulo Del Valle, fazendo considerações sobre o futuro da fotografia mobile, né, ele que tá sempre atento nessas questões, tá sempre testando novas tecnologias, novas abordagens, então vai trazer aqui pra gente a visão, né, sobre o futuro da fotografia mobile. Às 3h45, teremos a Manaia Carvalho, com a importância do networking pra gerar oportunidades, né, e de networking a Manaia entende, porque todo evento que ela vai a sempre sai com amizade e oportunidade do negócio, então você vai aprender bastante sobre isso. Às 4h15, teremos o Bernardo Kianca, né, falando do case realme de construção de comunidade, vai ser uma palestra muito bacana, ele caprichou, inclusive, já adianto pra você isso. Temos às 4h45, o Machado Júnior, né, trazendo aqui uma mesa redonda pra falar sobre criação de vídeos criativos com o seu smartphone. Às 5h15, teremos o nosso querido Pablito Magno, né, o Pablo Magno, falando sobre eventos e convenções da comunidade Geek, Gamer e Otaku, né, mais uma mesa redonda. Otaku, Otaku, acho que é Otaku, né, então beleza. E às 15h para as 6h, né, às 17h45, eu e o Thiago vamos aqui fazer um bate-papo sobre os destaques do mês de Mobografando, até porque 2021 acabou, e temos aí 12 novos destaques nos meses, né, ao longo desse ano. Então a gente vai resgatar essas imagens e trazer pra cá num bate-papo pra falar sobre os estilos dos Mobografistas, né, as preferências que a comunidade teve a respeito das fotos, usando justamente os destaques como parâmetro. Em seguida, temos aqui a parte da noite, né, já pra encerrar com chave de ouro. Às 6h15, teremos o João Leite falando sobre storytelling, né, capturar a atenção do público contando histórias. Vai ser uma palestra e o João é fera, a data dele é muito boa, e você com certeza vai curtir. Às 15h para as 7h, teremos Andrei Lange falando sobre a evolução da fotografia mobile do amador ao profissional, então essa também vai ser excelente. Às 7h15, teremos o Alex Duvier falando sobre o fluxo de trabalho na fotografia mobile, e já posso adiantar também que esse é outro que fez uma palestra, assim, pra fazer você sair com a cabeça fervilhando de ideias, porque o Alex não brinca em serviço e as composições dele são obras de arte. Então ele poder abrir isso pra você vai ser sensacional. Às 15h para as 8h, teremos o José Júnior falando sobre criação de conteúdo pra iniciantes, ele que tá aí bombando no YouTube, né, o canal dele agora em 2021 quase chegou a 20 mil inscritos, ele que tá sempre produzindo muito conteúdo, o cara é fora de sair, produz cerca de 30 vídeos por mês, se deixar. Então, assim, é um fluxo de produção de conteúdo gigante, e ele vai compartilhar um pouco do aprendizado que ele teve, trazendo isso, né, pra o nosso evento, pra o Mobility 2022. Às 8h15, teremos o nosso querido Paulo Tenório, né, lá do Tracto, falando sobre design e negócios, e o encerramento do evento, às 15h para as 9h, pra fechar com chave de ouro e fazer você já pensar como é que você vai aplicar tanto conhecimento nos seus projetos e nos seus, na sua fotografia no geral. Então, voltando aqui pra minha tela maior, mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, pega o link aqui na descrição e vai se inscrever, porque é de graça, você vai ter acesso a todos esses palestrantes, a todos esses palestrantes, a todos esses profissionais renomados em suas áreas, que não vão te cobrar nenhum centavo por isso, né. Uma oportunidade excelente pra você já começar o ano com o pé direito. Se você já se inscreveu, já anota aí quais são as principais palestras que você vai querer ver. Eu espero que você veja tudo, porque eu vou estar às 12h aqui disponível pra fazer esse evento ser o melhor evento do ano, já de cara, né. Eu quero que os outros que vão fazer eventos mais na frente tem um trabalho pra superar esse aqui. Então, eu tô dando o melhor de mim pra que você tenha acesso ao melhor conteúdo, a melhor informação, pra que realmente possa evoluir como mobografista. E espalhem esse conteúdo. Não apenas o vídeo. Se você achar que o vídeo ficou muito longo, porque realmente tem muita coisa pra falar, mas se você quiser falar sobre o evento pros seus amigos, pega o link do evento que tá na descrição, manda pra essa galera que curte fotografia com o smartphone, manda pra essa galera que tá ávida pra aprender alguma coisa, pra justamente desenvolver a sua arte, porque um evento gratuito com tamanho conteúdo, com tamanhos palestrantes, com tamanha disponibilidade, de graça, não é todo dia que aparece. E lembrando que você ainda vai ter direito a certificado. Então, se eu fosse você, não perderia tempo e já me inscrevia pra garantir a minha vaga. Então é isso. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, que 2022 seja super legal pra todos nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no Mobografando. E aí E aí E aí E aí Obrigado.